Tá aí atrás da tela desse celular, uma mulher muito forte e corajosa, uma mulher que Deus vai honrar muito em cinco dias. Quando você entrou nessa revelação, Deus disse, profeta, diga pra minha filha que até o dia 24 de junho, eu vou entrar com uma grande providência, eu vou entrar com uma grande surpresa financeira, pra alegrar o coração dela, olha, eu sei que talvez você esteja com o coração aflito, talvez falte força e esperança pra você, mas você chegou no lugar certo, na hora certa, pra ouvir um homem de Deus ser usado por Deus aqui, pra te entregar uma grande revelação. Eu quero que você coloque o teu nome nos comentários antes de qualquer coisa, que eu vou estar orando por você, eu vou estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu quero muito, mas muito mesmo, que você me siga pra eu todos os dias cuidar da tua vida espiritual e ajude o profeta aqui com uma estrelinha, um presentinho, o Senhor lhe multiplicará. Chegou aqui agora, uma mulher que vai viver um grande milagre da parte de Deus, um milagre incrível, algo que o Senhor vai transformar a tua história. Olha, não se assusta, não se preocupa, deixa a tua fé ser maior que o teu medo, porque no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, no lugar da tristeza, no lugar, sabe, do embaraço, daquilo que te gerava medo, daquilo que te gerava preocupação, o Senhor manda eu te dizer, eu vou transformar a tua história. Eu vou transformar a tua história e vai ser uma história de honra, vai ser uma história de alegria, vai ser uma história de superação. E até o dia 24, lá mandou o que revre a saia, até o dia 24 de junho, Deus vai agir ao teu favor. Deus vai mostrar que Ele é contigo. Deus vai mostrar que Ele é o teu Senhor. É o teu protetor. O teu auxiliador. Aquele que não te deixa. Aquele que não te abandona. Aquele que não te larga. Halai, eu combri, surimikai, assobri. E você vai viver uma fase incrível pra glória de Deus. Uma fase de superação. Uma fase de alegria. Uma fase de restauração. E o nome do nosso Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre os teus. Diz o Senhor. Eu vou orar por você aqui agora. Pai querido, Deus amado. Eu te louvo, te glorifico e te adoro. Pois tu és grande e o teu amor dura para sempre. Ah, Senhor, obrigado pelo privilégio de estar na tua presença e orar pela vida dessa ovelha. Eu abençoo ela em nome de Jesus. Amém.